Olá, meus alunos amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Parabéns pelas aulas que vocês fizeram essa semana. Eu desejo a vocês uma boa sexta-feira. E eu vim hoje falar aqui, nesse vídeo gravado, vou deixar o link aqui embaixo, da aula que vai ser amanhã, no dia 10. Não é uma aula, vou conversar com alguns alunos, eu quero fazer um teste pra ver quantas pessoas conseguem ficar, entrar na aula do Zoom. Como eu vou conseguir ver aqui nessa minha televisão? Porque ela é grande, tem alta qualidade, pra mim poder ver todos os alunos. E se vai dar pra eu fazer realmente o trabalho que eu espero? Se vai dar? É claro que vai, porque a gente já fez o teste todo, tá? O que eu quero testar realmente é a quantidade de pessoas que podem entrar nessa live, que vai acontecer agora, no sábado, às três e meia da tarde, pra gente poder conversar um pouco, eu conhecer algumas pessoas, pra gente poder analisar o programa do Zoom. E pra você que tem interesse em pagar essas aulas premium, o que seria a aula premium? Aonde eu consigo ver o aluno, consigo corrigir o aluno, consigo entender o ritmo dele, podemos conversar um pouco mais durante a live. E um vendo o outro, né? Quer dizer, vocês me veem sempre, mas eu não vejo vocês. Poxa, não é justo, né? Então eu quero conhecer um pouco dos meus alunos que trabalham comigo há anos, e que eu não tive a oportunidade ainda de ver, nem virtualmente, que dirá pessoalmente, né? Então o propósito desse vídeo é deixar o link aqui embaixo da reunião que nós vamos ter no sábado, às 15h30, pelo Zoom, tá? Então tá aí o link aí embaixo, que eu já deixei gravada essa reunião pra amanhã, às 15h30. E quais são os componentes que vocês precisam ter? Um celular ou um computador que tenha câmera e que tenha acesso à internet e que tenha o programa Zoom, que eu vou deixar o aplicativo aqui embaixo, tanto pro celular quanto pro computador. Que pessoa tenha no mínimo 5 megas de internet pra conseguir ver direitinho sem travamentos, pra que eu consiga ver sem... Travar. Não pode travar. Se travar, eu não vou conseguir analisar se o movimento tá bom pra gente fazer, tá? Outra coisa, ter um espaço que você consiga se distanciar do equipamento que vai te filmar, quatro passos pra trás, pra que eu consiga ver você de pé, pra que eu consiga ver você de corpo inteiro, tá? Outra questão também, de preferência manter... Tipo, ah, Mário, vai tá minha mãe, eu, minha prima, mais umas 5, 6 pessoas, pode? Claro que pode, se for na mesma câmera, né? Só que tem que tá um na frente pra eu poder fazer a correção e os outros atrás. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. É... Eu acredito que só isso. Uma câmera ou um computador que tenha... Ou um computador ou um celular que tenha uma câmera. Conexão com a internet de no mínimo 5 gigas e um espaço... 5 megas e um espaço que vocês possam se distanciar pra eu poder ver vocês. O que que vai consistir nessa aula? De sábado agora, uma conversa pra gente se conhecer, tá? Provavelmente eu faço uma aulinha na cadeira só pra gente ver se eu consigo corrigir. Eu vou tá sentado na cadeira, lá na sala lá de baixo, que agora eu tô aqui no quarto. Eu mudei aqui o nosso painel. Esse painel veio da Índia, direto da Índia, gente. Pra gente. Nós vamos ter algumas coisas assim, tá? Pra vocês. É... Então, vou tá lá na sala lá de baixo. Não sei se a Yara vai conseguir vir, se o Kleber vai conseguir vir, mas eu vou tá aqui. Tá? 15h30. No sábado é o Encontro Comigo no canal Saúde ao Ar Livre do Zoom. Tá certo? Espero que vocês gostem da aula. Muito obrigado, Cíntia, que já comprou o pacote da aula, nossa primeira aluna que comprou. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Espero poder crescer na sua vida. É... Como é a técnica de ginástica? Por que de algumas posturas? E corrigir você durante a aula. Porque só os olhos clínicos do professor que dá certo. Tá? Só. Mas, se bem que a gente tá conseguindo fazer pelo YouTube uma ginástica boa pra gente. Eu tô me sentindo muito bem. E você? Tá bem? Eu tô. Então é isso, meus queridos. Alô, amigos. Muito obrigado sempre pela presença, pelos pics que vocês mandam, pela contribuição na live, pela... por tudo. Por compartilhar, por assistir, por elogiar e pelo carinho e o amor e principalmente o respeito que vocês têm. E, claro, a confiança em tudo que a gente passa. Tá? Essas aulas do Zoom não vai ser 40 minutos. Vão ser 50 minutos de aula com 10, 15 minutos de conversação. Tá? Porque eu vou pagar o pacote do Zoom pra poder fazer esse trabalho com vocês. Tá certo? Será que é só isso? Deixa eu ver se é só isso. Eu acho que é só isso. Tá? E aí? Vocês gostaram da aula de hoje? Hein? Ai, que bonitinhos. Eu adorei. Obrigado. Um beijo. Namastê pra você. E bom fim de semana. E até amanhã, às 15h30. Namastê.